Oh, glória a Deus! Vocês vão me ajudar a pregar, minha gente? Deixe seu comentário, curta, envie para alguém que precisa. Tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração. Amém? Talvez vocês estejam vendo essa concha aqui. Durante o ano inteiro, nós tivemos vários elementos de criatividade. Foi ou não foi, gente? Para a gente, isso aqui é uma coisa muito comum, porque a gente é de uma região de praia. E, com certeza, quando a gente foi para a praia, a gente já viu conchas, talvez pequenas, menores do que essa, ou talvez algumas como essa. E, às vezes, a gente está andando na praia, a gente pisa numa concha, a gente pensa que a concha só existe porque ela é uma concha, porque ela está no mar. É ou não é, gente? Mas, talvez, a gente tenha essa impressão, porque a gente nunca viu o bichinho saindo de dentro da concha. O que a gente não sabe é que a concha, na verdade, é a proteção do bichinho que mora dentro dela. Hoje, nós vamos aprender que existem algumas guerras na nossa vida que a gente não vai vencer atacando o predador. A gente vai vencer aprendendo a entrar na concha. Existem algumas guerras que a gente não vai vencer atacando o predador de frente. A gente vai aprender entrando na concha. Quem está preparado aqui, gente? Amém? Então, vira para a pessoa que está falando, não fala comigo, não. Me deixe. Olha, deixe eu me concentrar. Amém? Foca todo mundo aqui. Amém, gente? Gente, tem gente que, quando fala assim, não vai atacar o predador, vai entrar na concha e diz, não gostei. Lá vem a pastora de novo, mandando a gente ser manso e humilde de coração. Não sou eu que estou mandando, não é Jesus. De cara, a gente já vai aprendendo. Amém, gente? Quando eu estava na universidade, eu fiz sociologia, uma das coisas que eu mais ouvi era uma frase de Hobbes que dizia assim, o homem é o lobo do próprio homem. E, talvez, a gente não entende essa frase. Na verdade, ela explica que nosso maior inimigo, às vezes, não é aquele que está do lado de fora, é aquele que está do lado de dentro. Nós precisamos entender que existem guerras internas que a gente precisa aprender a vencer. E Deus vai nos ensinar sobre isso, sabe? Esse ano todo, nós aprendemos tanto, não foi? A gente ouviu sobre Maria, Ruth, Noemi, Isté, H. Lembra aí, gente? Rabi. As filhas de Zé Lofiado, vocês são demais. Todas estão aí, os segredos das mulheres da Bíblia. Como a gente aprendeu esse ano, é verdade ou não é, gente? E eu imagino que todo mundo tirou alguma lição de cada sermão. Esse último não podia ser diferente. Eu quero meio que pós-graduar, gente. Dar um selinho extra, além da nossa formação. Hoje eu quero falar de uma pedra no sapato para a maioria das mulheres. E quando eu falo para a maioria, eu falo para as solteiras, para as casadas, para as que já passaram no vestibular, para as que estão estudando, para as que têm o cabelo loiro, para as que têm o cabelo preto. Pensa numa pedra no sapato de toda mulher. Aprender a dominar a si mesma. Eita, viu como é pedra? Todo mundo fala logo, eita. Eita, nessa hora ninguém desce na palavra ladrão. Dê um brado de vitória. A gente dá um brado de grito mesmo, assim por dentro. Eita, Deus, é ou não é? E quando eu falo sobre dominar a língua, sangue de Cristo estreita. É ou não é, gente? Dominar os impulsos da raiva. A gente já está fechando o coração. Abre o coração, amiga. Se não abrir, vai ser pior. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre uma mulher chamada Abigail e o segredo de governar a si mesma. Sabe por quê? Todo mundo vai ter que aprender essa aula na vida. Eu preciso te dizer, a vida da gente é uma montanha russa, não é, gente? É ou não é, gente? Se a gente não aprender a botar o cinto, vai dar problema. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tem horas que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo, tem hora que o negócio acelera, tem hora que o negócio fica calmo. Se a gente não estiver com o cinto amarrado direitinho, a gente cai. Cai ou não cai? A gente vai aprender a amarrar o cinto hoje. Isso se chama autogoverno ou governar a si mesmo. Autocontrole. Para psicólogos, minha irmã que é psicóloga, está aqui, que me corrija, e para outras pessoas, na verdade, governar a si mesmo, na verdade, é um trabalho de resistir a maus comportamentos para chegar a um determinado fim. E todos nós estamos nessa luta. A Bíblia conta a história de Abigail no livro de 2 Samuel. E conta que Davi, logo depois do sepultamento de Samuel, desceu de uma região desértica chamada Parã. E ele chegou numa região chamada Carmelo. Naquela região, ele soube que um homem chamado Nabal estava fazendo a tosquia das suas ovelhas. O que era isso? Era um momento do ano para aquele povo em que as pessoas normalmente eram mais generosas, propícias a ajudar. Era comum, nesse tempo, ajudar ao outro. Então, Davi, que estava com os seus valentes, que era só gente problemática, a gente pensa, a escória da sociedade era um valente de Davi. Coitado, só pegou os improváveis, aquele povo que, os rebeldes, juntou tudinho assim, não era um exército bem treinado. Era um bando de gente, eu ia dizer doida, mas a gente não pode chamar ninguém de tolo, mas era. Pelo menos ele tinha um exércitozinho. Era ou não era, gente? Era um bando de homens sanguinários. E a Bíblia conta que, nesse momento, Davi, precisando alimentar o seu bando, quase de cangaceiro, como Lampião, ele resolve pedir ajuda a Nabal. Quem era Nabal? Nabal era um pecuarista muito rico, milionário, que tinha muitos animais. Davi não conhecia Nabal pessoalmente, mas teve um momento em que ele conheceu os trabalhadores de Nabal. E, nesse momento, ele poderia ter vindo com os seus valentes, atacado, roubado, mas a Bíblia diz que ele não fez isso, ele serviu como um muro de proteção para aqueles homens. Então, meio que ele estava devendo um favor. Era ou não era, gente? Ele chega para Davi, para os seus valentes, e escolhe dez desses homens. Assim, vocês vão pedir ajuda a Nabal. Vão de forma civilizada, diplomática, e peçam com carinho. Os homens foram, mas quando chegaram lá, Nabal, inconsequente e tolo, porque o seu nome significava insensato, nem ajuda e ainda bota eles para correr. Quando esses dez homens voltam e contam para Davi o que tinha acontecido, Davi ficou indignado, irado, disse, vou matar todo mundo. Agora a gente volta com quatrocentos para matar Nabal. A família de Nabal, os trabalhadores de Nabal, vamos matar todo mundo. Já pensou? Davi mandou dez para pedir. Eu vou precisar do telefone. Davi mandou dez para pedir. Não aceitou, ele mandou quatrocentos para matar. Foi exatamente isso que aconteceu. Quatrocentos homens para matar. Eu fico pensando, Coitada da mulher de Nabal, é ou não é? A mulher não ter culpa de nada. Um camarada negar um prato de comida e a coitada morrer. Mas eu amo que Deus tem pena das mulheres. É sério, gente. Um servo ouviu toda a confusão e lembrou de Davi dos soldados. Chegou junto de Abigail e disse assim, teu marido fez uma besteira. Davi veio aqui e pediu ajuda a ele. Ele foi grosseiro, colocou todo mundo para correr. E agora você, seu marido, sua família e todo mundo aqui está correndo risco de morte. E aí começa a história cinematográfica apoteótica da defesa da mulher de Nabal. Porque a bicha era advogada naquele tempo. Gente, Deus sempre levantou as mulheres para destruir uns camaradas cheios de si. É ou não é, gente? Não destruir no mau sentido. É no bom sentido. Cuidado com o seu aleluia, seu glória. Foi exatamente assim que Deus levantou Abigail. Ela foi levantada para reverter a situação, para ninguém morrer. E na verdade nos deixou um legado. Do que fazer para governar a si mesmo. Então hoje nós vamos aprender três lições na história de Abigail. Abigail, sobre o que é o governo de si próprio. Primeira lição. Governar a si mesmo não é sobre sentar num trono. É sobre o rei. Eita. É porque tem gente que diz assim, nada a ver esse negócio de governar. Nunca gostei de governar. Nunca gostei de mandar. Não quero mandar. Pensa bem, amiga. Não é bem assim não. Todo mundo na vida nasce com desejo de governo. É ou não é, gente? Todo mundo quer mandar em algo ou alguém. Essa é a verdade, gente. Para e pensa. Se tu tem muitos irmãos. É a verdade. O pai e a mãe mandam nos filhos. O filho mais velho manda no do meio. É ou não é, gente? O do meio quer mandar no mais novo. O mais novo não tem ninguém para mandar. Ele quer arranjar um cachorro, um papagaio, um passarinho para mandar. Mas quer mandar. É ou não é, gente? É a verdade da vida. Desculpa te dizer. Talvez você pense. Eu nunca tive esse desejo. Mentira. Todo mundo, de alguma maneira, tem esse desejo de como mandar. Você já viu que o brasileiro é assim? Se você perguntar ao brasileiro, qual é o seu maior sonho? Ele diz assim, ter o meu próprio negócio. Porque eu não quero nunca mais ter um chefe processado mandando em mim. Ele não quer ser empreendedor. Ele não quer ninguém mandando nele. É diferente. Ele quer mandar. Não é porque ele é criativo e quer empreender. É porque, no fundo, no fundo, a gente acha que liderança, que governo é poder de mando. É ou não é, gente? Mas a gente vai aprender com a Abigail que, na verdade, o governo é algo que fala para mim e para você de humildade e submissão. Fala comigo. Humildade e submissão. Abigail agiu com extrema prudência. Qualquer passo em falso poderia matar ela, toda a sua família e todas as pessoas que trabalhavam com ela. Então, ela agiu com muita prudência, muita sabedoria. Já provando que mulher... Gente, mulher sabe fazer o negócio. É ou não é, gente? Quando a mulher quer ser sábia, ela não é não. Ela se amostra. O que foi que ela fez? Mandou a comida na frente porque comida sempre apaziga os ânimos. É verdade ou não é? Camarada, eu não vou pegar ele com raiva, não vou pegar ele com fome. Manda comida na frente, gente. Rapaz, tu quer falar com teu marido? Deixa o camarada comer antes. Não sei o que mulher tem que fazer DR. Quando o cara está com fome, não vai dar certo. Meu marido, quando está com fome, ele nem fala. Ele fica calado. Não fale com ele porque ele está com fome. É ou não é, gente? A gente tem que ter prudência. A Abigail teve prudência. Mandou a comida. Mas eu amo o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 25, verso 23 e 25, diz assim. Quando Abigail viu Davi, depois que ela mandou a comida na frente, para dar tempo dela chegar, né, preparada. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Esse texto nos deixa duas lições muito poderosas. Abigail estava nos ensinando o momento certo de falar, silenciar e o momento certo de falar. Ela estava dizendo assim, ó, você vai precisar aprender o momento certo de calar a sua boca e o momento certo de você falar. Porque perceba que ela aqui está falando. Ela está dizendo, Davi, cai a culpa sobre mim, me perdoa, eu me humilho, por favor. Ela está falando. Mas antes de falar, Abigail calou. Porque no verso anterior, ela se calou para ouvir o seu servo. O servo disse assim, olha, Abigail, se você não fizer alguma coisa, vai morrer todo mundo. Se fosse outra dondoca no lugar de Abigail, talvez nem tivesse dado ouvido ao servo. Eu não é, gente? Eu vou lá ouvir subordinado. Como tem muita gente que tem dificuldade de ouvir uma pessoa inferior a si mesmo. Abigail já começa dando um tapa na cara da gente. Ensinando para a gente que para falar primeiro a gente vai ter que aprender a ouvir. E às vezes ouvir uma pessoa considerada menor do que a gente. Eu amo que Deus. Gente, Deus é o demais. Deus ama pegar pessoas menores para ajudar pessoas maiores. Para confundir a mente dos outros. É ou não é, gente? Eu gosto que Deus usa os pequenos para ensinar os grandes. Abigail estava deixando uma lição aqui para mim e para você. Que na hora da crise, mais importante do que aquilo que nós temos é aquilo que nós somos. Sabe, na hora da crise, não é uma questão das ferramentas que você tem. Do dinheiro que você tem, do poder que você tem, do título que você tem, da fama que você tem. É sobre quem você é. Ela soube ser humilde. Ela soube se prostrar rosto em terra. Ela soube ouvir um vassalo. Quantas de nós estamos perdendo as nossas guerras e matando a nós mesmos e a nossa própria família porque não temos a atitude de Abigail? Quantas de nós estamos perdendo? Por quê? Porque não aprendemos a submissão e a humildade. Abigail era grande porque tinha um coração ensinável, um coração submisso, um coração que sabia ouvir e fazer aquilo que é certo na hora certa. Meu irmão, a bicha já começa dando na gente. É ou não é? Vamos falar a verdade? Porque, gente, eu estou falando de uma época onde as pessoas tinham, não eram funcionários, não eram servos. Não eram funcionários. Porque funcionários hoje são amigos da gente. É ou não é? Minhas funcionárias estão aqui. Minhas amigas, eu escuto. E aí? Faço o quê? É ou não é? Mas deixa eu falar uma coisa, naquela época não era servo, não era funcionário. Ela ouvia aquele camarada, era um sinônimo de humildade. Era um sinônimo de alguém que era grande, que sabia ouvir os que eram considerados menores. E na vida da gente, para se proteger e para ganhar certas guerras, você vai precisar entender que governar a si mesmo é saber ouvir o outro. E se tem uma coisa que Deus está ensinando a gente nos últimos dias, é isso, viu, gente? Se você não estiver querendo ouvir, minha fé, não se faça de surda, nem de cega, nem de doida, não. Porque no último culto a gente falou de Esther e foi a mesma coisa. Foi ou não foi? Chegou no posto de rainha, mas soube ouvir? O inferior, o tio. Rapaz, Deus vai precisar desenhar para tu. Vai, gente. Diga, vai não, mulher. Em nome de Jesus. Governar a si mesmo é sobre humildade e sobre submissão. A atitude de Abigail nos fala sobre isso em momentos de crise. Não é o que você tem nas suas mãos, é sobre quem você é. Quantas pessoas estão perdendo a guerra porque na hora da crise... Ah, não sabe com quem está falando. Esses dias eu estava no avião e um camarada sentado na frente estava brigando com a comissária. Sempre tem uma briga no meu voo. Eu não sei o que é que dança que tem no meu voo que tem uma briga. Todo mundo resolve brigar. Eu tenho vontade de dizer, meu filho não briga não. Em nome de Jesus, ele estava a atrasar o voo. Ô, confusão. Sangue de Cristo tem poder. Ele estava sentado num lugar que ele não podia sentar porque os primeiros lugares são pagos a mais para a pessoa sentar no primeiro lugar que é melhor. E ele queria porque queria sentar. Quando a comissária veio reclamar com ele, ele, você sabe com quem está falando, menino. Gente, você me vem assim, mas eu tenho um sangue. Quem tem vontade de dizer, não sei, não quero saber. Quem sabe? Saia daí. Era a vontade que eu tinha de dizer. Eu quase disse, porque eu sabia que a pobrezinha da comissária não podia dizer. Mas eu tive vontade de dizer, mas eu lembrei assim. Tem horas que a gente tem uma vontade de dizer algumas coisas e Deus diz, pare, filha. Igual aquele meme, é ou não é, gente? Não tem hora que dá vontade de dizer umas coisas e Deus diz, cala a boca, Thalita. Não esquece, tu és filha de Deus. Tu é crente. Tu é bastora. Eita mesmo, não dá pra eu mandar o homem se calar. Ela não é, gente. Ei, Abigail nos deixou uma lição. Mesmo sendo uma mulher rica e poderosa, porque ela era casada com um camarada rico e poderoso. Ela soube ouvir o servo e soube se prostrar diante de Davi. Mas eu amo, gente, que no texto... Gente, Deus falou uma coisa tão forte comigo. Olha só. O texto diz assim, que quando ela foi falar com Davi, o que foi que ela disse? Além de se humilhar. Ela disse assim, ó. Foi tudo culpa minha, Senhor. Foi tudo culpa minha. Eu não vi os mensageiros que o Senhor enviou. Presta bastante atenção. Tem gente que diz assim, é, pastora. Mas a Abigail falou mal do marido, disse assim, insensato. Falou. Vamos falar a verdade. Chamou ele de insensato. Mas ela falou a verdade. É ou não é? Nada mais que a verdade. Mas logo depois que ela diz assim, é, meu marido é um insensato mesmo. Mas eu te peço perdão, porque a culpa foi minha. Foi eu quem não vi. Ela não pediu perdão a Davi por Nabal. Ela pediu perdão a Davi por si mesmo. Você entende que existem momentos na nossa vida que a gente não vai errar. O outro vai ter errado. Mas a gente vai aprender a se identificar com o erro do outro. E pedir perdão pelo erro do outro. Como se fosse o seu próprio erro. Foi exatamente isso que a Abigail fez. Gente, eu não sei se isso empolga vocês. Mas a mim me empolga. Porque a Abigail poderia ter dito assim, perdoa meu marido. Ele não sabe o que faz. Mas ela fez isso? Não. Ela disse, me perdoe. A culpa foi minha. Eu que tinha que ter visto a besteira que ele ia fazer. Eu estava desatenta, Davi. Me perdoa. Me perdoa. Que mulher? É ou não é? Porque se fosse eu perdoa esse incessado, abençoado, sangue de Cristo. Toda hora eu estou consertando as besteiras que ele faz. Deus. Não, ela estava dizendo, me perdoe. Eu errei. Eu tinha que estar atenta. Eu tinha que ter percebido o que ele fez. Eu não percebi. Me perdoe. Governar é sobre humildade e submissão. Fala comigo. Humildade. E submissão. Não liga pro meu brinco que ele tá caindo não, mas tem nada não. E é bonito, né? É porque quando o diabo fica com raiva, quando a gente ganha umas coisas boas assim, aí fez o bichinho quebrar logo ali. Mas não tem nada não. Eu sou queridinha de Jesus. Eu ligo pra dona da loja, ela manda outro pra mim. Vou até baixar ele aqui. A gente botou um negócio aqui, mas não deu certo, não. Tá bom assim, gente? Eu combino com um brinco em cima e um embaixo? É ou não é, minha gente? Tô fazendo um modo... Segundo minha irmã, eu sou conceito. Quando ela disse... Foi minha irmã, não. Foi um amigo que disse, pastora, você é conceito. Eu digo, pois é, eu sou conceito. Vamos embora, minha gente? A bigail pediu perdão anabal por si próprio. Eita! Contou com a mulher que tá do seu lado. Tu vai ter que aprender isso aí, vice. Governar a si mesmo é não somente uma questão de humildade e submissão. É também sobre o temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que esse texto nos diz? Que a sabedoria é filha do temor. A sabedoria é filha do temor. Ou seja, é impossível você ser uma pessoa sábia, sem ser temente a Deus. Impossível. Agora, já pensou se a bigail fosse soberba? Porque ela poderia ser. Porque quando ela recebeu o recado de ódio do funcionário, ela pode dizer, Quem tá pensando que Davi é? Ele tá pensando que eu também não tenho servos? Tá pensando que eu também não tenho exército? Tá pensando que meu marido não tem ninguém pra lutar por ele? Poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso. Porque ela tinha o temor ao Senhor. Gente, o temor ao Senhor nos livra de cada coisa. É ou não é, gente? Temor ao Senhor. Se você não sabe o que é temor, o temor é um sentimento profundo de respeito. Para comigo e pensa. É um sentimento profundo, profundidade. Não é aquele temor superficial maquiado à sua atitude de querer enganar. O temor é um sentimento de profundo respeito. A bigail poderia ter tomado um caminho completamente diferente. A bigail poderia ter se revoltado. Poderia ou não poderia? Ela poderia ter dito assim, Minha irmã, agora tô eu aqui, debaixo do sol quente de meio dia, pra resolver os problemas desse traste, desse marido que o Senhor me deu. Poderia ou não poderia? Como talvez muitas mulheres poderiam fazer no lugar dela. Tô eu aqui, Senhor. Olha só a minha situação, Deus. Esse traste desse marido que o Senhor me deu, agora tô eu aqui. Não sou quem tenta resolver problemas que eu não criei. Deixa eu te dizer, governo é isso. É resolver problemas que você não criou. Você tá preparada? Porque governar é isso. É resolver problemas que você não criou. É aí que mostra a nossa hombridade, a nossa integridade, a nossa nobreza. A bigail tava ali pronta pra resolver não um problema que ela criou, mas um problema que o próprio marido criou. E nos deixou a lição, gente, eu amo que a... Pensa numa bichinha pra resolver problema. Vocês perceberam que na história a bigail resolveu o problema de todo mundo? A bigail resolveu o problema do marido que ia morrer por causa de um prato de comida? E resolveu o problema de Davi, que ia talvez perder o trono ou sujar as mãos de sangue por causa de um prato de comida? Vocês pararam pra pensar? Tamanha sabedoria que a prudência e a calma e a mansidão de a bigail fizeram? Ela resolveu o problema de todo mundo. Ela resolveu o problema do marido, que porque não quis dar uma comida ia morrer. E o de Davi também. Porque o texto diz que quando ela vai falar com Davi, olha o que ela diz. A bicha era crente e inteligente. Olha o que ela diz. Agora, meu senhor, juro pelo nome do senhor e por tua vida, que foi o senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente, que esta tua serva trouxe ao meu senhor, seja dada aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Pois o senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Vocês estão percebendo o que eu estou percebendo aqui? Vocês vão me dar 30 segundos para eu tirar esse microfone. Espera aí. E o brinco também. Eu também não preciso de brinco para ficar bonita. Vocês ficam... Quando é que vem, ninguém vai saber. Pronto. Resolvi. Vocês tudo olhando para o meu brinco? Perdendo atenção, cadê um brinco? Rapaz, o mais importante é a palavra. Eu estava só percebendo vocês assim, ó, tensas. Olhando para o meu brinco. Foi ou não foi? Quem era que estava olhando para o meu brinco aqui que ia tirar a primeira pedra? Eu falo, gente. Não basta a pessoa ser pregador. A pessoa tem que saber homilética. Volta. Eu estava falando que a Begaiu resolveu os problemas de todo mundo. Resolveu ou não resolveu? Ela resolveu o problema do marido, que negando-se a dar um prato de comida e ia morrer. Mas de Davi também, gente. Porque sabe o que Davi ia fazer? Davi ia matar o marido, ela, os filhos, todo mundo. E ele não ia sair impune. Porque ele estava num ataque de ira. Davi estava histérico. Gente, para e pensa comigo. Digo, pouco tempo antes, vai ler os textos anteriores. Davi tinha deixado de atacar Saúl para não derramar em suas mãos o sangue inocente. Saúl atacava ele, perseguia ele, fazia o mal contra ele. Ele disse assim, quem sou eu? Não vou matar Saúl. Ele teve a chance de matar Saúl e não matou. Aí chega com na pau, ele diz, vou matar. Pega a faca. Me pô lá. Uma hora ele diz, não mata, doutora, ele quer matar. Aí Deus levanta uma bigail para lembrar Davi que ele ia herdar um trono. A bigail disse assim, Davi, se lembra, Davi, que tu vai ser rei. Davi, se lembra que Deus vai te dar um reinado longevo. Que você vai reinar durante muito tempo. Davi, se lembra como Deus tem sido bom. Você vai querer sujar suas mãos de sangue? Uau. Ela estava ali para resolver os problemas de Nabal e de Davi. E a Bíblia diz que quando ela fala com graça, porque é uma mulher cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria, ela quebra o homem mais sanguinário. Quebra ou não quebra? Quebra! Porque Davi estava com morte nos olhos. A Bíblia diz que ele mandou 400 homens afiarem a espada. Vamos matar todo mundo. Ela vem, ó, pá, e quebra ele na emenda com a palavra certa. Ela traz à tona a verdade daquilo que ia acontecer na vida de Davi. E quando Davi percebe a besteira que ele ia fazer, o que é que ele diz? Ele dizia assim, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje o enviou para me encontrar. Davi olha para a Bíblia e diz assim, louvado seja Deus que mandou essa mulher para me impedir de fazer uma besteira. Foi exatamente o que ele fez. Sabe por quê? Porque uma atitude sábia nossa, gente, impede uma tragédia. Aquela mulher impediu uma tragédia na vida do marido e na vida de Davi. Nós precisamos entender que governar não é sentar num trono, não é sobre o rei e quem manda é ele. E nós precisamos ser apaziguadoras, humildes, submissas. Amém, gente? Segundo, governar a si mesmo não é sobre conquistar um território novo. É sobre dominar um território que já é seu. Porque tem gente que acha que governar é isso. É conquistar novos territórios. Deus está me chamando. O meu propósito é esse. Eu vou conquistar isso. Eu vou conquistar aquilo. Como é que tu vai conquistar novos territórios, minha irmã, se tu não domina o que Deus te deu? É ou não é? Fica querendo dar uma de Napoleão Bonaparte, querendo conquistar todas as terras, quando na verdade aqui tu mora tu não conquistou. Não conquistou tua casa, teu marido, teus filhos, tua sogra, tua vizinha. Como é que tu vai conquistar os outros, amiga? Desculpa. Poxa, mas a gente tem que falar a verdade. É ou não é, gente? Às vezes a gente fica querendo conquistar o mundo, sendo que a nossa casa a gente não conquistou. Abigaiu estava nos ensinando que governasse mesmo. Não é sobre conquistar um território novo, é dominar no que já é seu. Você já está no lugar que Deus desenhou para você estar. Governe. Sabe por quê, gente? Eu amo que... Gente, vamos falar a verdade. Abigaiu era nordestina, tenho certeza. A Bíblia diz que ela montou num jegue, porque foi um burro, lê a Bíblia. Ela montou num burro e saiu desmestrada, só não tinha essa palavra na Bíblia, mas eu vou colocar, Créscimo de Talita Pereira. Atrás de um homem que queria matar ela, um assassino, bicha corajosa. Porque foi isso que Abigaiu fez. A Bíblia diz que ela montou num burro e foi atrás do cara que queria matar ela. Davi estava querendo matar ela e mesmo assim ela foi. O que é isso? Coragem, ousadia, assumir o seu papel e governar a sua vida e cumprir o seu propósito. Ei, Deus te colocou para ter coragem, para montar num jegue de frente com o teu opressor e ganhar o coração dele, mulher. Em nome de Jesus, coragem. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, coragem, mulher. Coragem, mulher. Você precisa assumir seu papel, porque tem tanta mulher acanhada. Ai, não, porque eu não posso nada. Ai, porque eu não tenho, porque isso. Eu não tenho paciência, gente. Eu tenho perdido tanta paciência ultimamente. As redes sociais às vezes me fazem perder a paciência. Tem hora que dá vontade de dizer assim, meu Deus, eu vou deixar de seguir. 80% da minha lista, mas aí eu lembro que Deus disse, filha, pare. Porque tem umas coisas que eu digo assim, gente, pelo amor. Não porque eu nunca quis. Não porque não é assim. Não porque é assim. Eu digo, mulher de Deus. Isso não é humildade, não, criatura. Isso é falsa humildade. Querer maquiar algo no coração. Deixa eu te dizer, eu amo ensinar sobre isso, porque o padrão religioso ensinou que humildade é não reconhecer nenhuma força sua. Ou seja, rebaixar as suas forças é humildade. Isso que foi nos ensinado, na verdade, não é não. Humildade é força contida. É reconhecer a sua força, mas entender quem deu, de onde vem, quem é a fonte e pra onde volta. O problema é que tem muita mulher, ai, eu não quero, ai. Eu não, minha filha. Eu assumo o meu papel. Se Deus me deu esse talento, eu vou lá na frente, eu monto no jeco e subo e vou. E vou e faço. E falo. Ai, mas o homem é grande, não quero saber. Se Deus me deu essa ideia pra falar, eu vou lá e faço. Ei, mulher. Assuma seu papel. Foi isso que a Abigail tava ensinando pra gente. Gente, esse negócio de se diminuir é falsa humildade, não é aquilo que Deus desenhou pra você. Agora tem gente que vive se destruindo, eu não tenho paciência. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que Deus colocou na sua vida como força pra cumprir o seu propósito. Se a Abigail dissesse assim, quem sou eu, meu Deus, pra ir falar com o assassino? Eu nem sei falar direito. Ela poderia ter feito isso. Poderia? Não, ela sumiu, mas Deus me colocou aqui pra salvar meu marido, salvar minha família. Eu não sei o que é que eu vou falar, mas eu vou chegar lá e Deus vai fazer alguma coisa e eu vou falar. Nós precisamos aprender. Gente, para de se diminuir achando que você tá sendo humilde. Você não tá sendo humilde, não. Você tá sendo estúpida. Porque, ó, isso aqui é um desenho. É, olha só. Se eu chegar pra esse desenho aqui, ó. E dizer assim, que desenho mais feio? Um bando de garrancho. Não soube nem usar as cores. Humilhar uma obra glorifica o artista? Glorifica o artista? E por que você humilha a obra de Deus, que é você? Quando você se humilha, quando você se deprecia, você está depreciando o autor. A Bíblia diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você diz, não posso, não tenho, não sou boa o suficiente, fulano é melhor do que eu, você está depreciando o artista. Ou seja, é estupidez, não é humildade depreciar a si próprio. Eu nunca vou pegar esse desenho e dizer, é um negócio mais errado. Não soube nem usar as cores. É um bando de garrancho. Por quê? Porque o artista é minha filha. Porque o artista é minha filha. E foi Deus quem a criou de forma extraordinariamente maravilhosa. Você precisa aprender essa verdade a seu respeito. Você tem assinatura de Deus em você. Você é obra do Criador. Uma obra tem valor pela assinatura do artista. A Monalisa lá só tem valor porque, ó, tem assinatura de quem? Dá 20. Agora, vai botar minha assinatura lá dentro. Ninguém ia querer pagar 10 reais. Ia? Não ia. Mas a bichinha nem presta o tempo, porque não está vendo o tamanho do valor que é. E ela é feia, como eu já disse, é aguada. E é pequena, que eu já vi pessoalmente. Eu disse, meu Deus. Eu esperava tão mais, andei quilômetros e quilômetros dentro daquele museu, interminava daquele Louvre, querendo ver aquela Monalisa. Quando eu olho aquela coisinha, minha irmã deve estar tendo uma síncope aqui, que ela é admiradora da arte. Com certeza ela vai ter 10 argumentos para defender, porque ela com certeza sabe tudo. Mas eu não achei graça. Porque foi o Picasso que fez ela. Agora, se tivesse sido Deus... Deixa eu te dizer, só tem graça a gente, porque a gente tem assinatura do nosso Criador. Então, olha pra mulher que está do seu lado e fala assim, Tu tem assinatura de Deus, mulher. Fala, tu é maravilhosa. Calcula teu valor. Se a Monalisa, que tem assinatura de Picasso, não tem, imagina a gente. Fala, eu tenho muito valor. Desculpa, mundo. É assim que a gente tem que agir. A gente precisa entender que o preço que Jesus pagou na cruz pra gente, mostra o nosso valor. O que prova o meu valor e o seu. Não é a cor do nosso cabelo, nem o corpo, nem se a gente tá magra, se a gente não tá. Não, gente. O nosso valor está no preço pago por nós. Na cruz do Calvário foi preço de sangue. Então, governar a si mesmo é assumir o seu papel. Você pode ser humilde e ser seguro de quem você é. Pode muito bem. Pode ou não pode? A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais humildes da face da terra, números 12 e 3. Diz ou não diz? Vocês não lêem a Bíblia não, gente? Diz. Eu que tô dizendo que diz. Vai conferir que diz. A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais humildes da face da terra. Quem foi que escreveu isso? Foi ele. Ora, foi Moisés que disse que ele era o mais humilde. Foi ele mesmo. E isso quer dizer o quê? Que você pode ser humilde e sim, assumindo o seu papel e reconhecendo de onde vem a sua força, vem do Senhor. Não é nem além, nem aquém. É simplesmente entender seu papel de filha. Dizer, eu sou o máximo, eu sou o melhor. Não, isso aí é arrogância, filha. Eu não tô te ensinando isso, não. Eu tô te ensinando um lugar de equilíbrio. Eu tô te ensinando um lugar de posição. Sabe por quê, gente? Essa falsa humildade que o mundo prega de dizer, eu não tenho, não posso, na verdade, rouba a nossa identidade. Não somente rouba a nossa identidade, mas nos torna inofensivos perante Satanás. Porque aí não faz nada, o diabo, deixa, essa aí eu não posso nem contar. Agora, essa bichinha aqui que levanta e monta no jegue e corre atrás e deixa, daí eu tenho medo. Ai, não sou nada, não sou ninguém, não posso, o diabo não tá nem aí pra tu. Porque tu não vai fazer mesmo nada quando tu diz, não posso. Tem outras pessoas que tem mais talento. O diabo tá, ô, coisa boa, fica aí, amiga. Agora, quando se levanta uma que diz assim, rapaz, eu posso não saber muita coisa não, mas uma coisa Deus me deu, foi coragem. Eu vou atrás desse assassino, quem vai me escutar? É, ele é o diabo, se treme todo, ó. Eita, pega essa pequenininha. Entendeu o recado, gente? Amém, minha gente? Amém. Então, para de querer governar outro território, se você já tem um pra governar. Domine o território que já é seu com obediência. Foi isso que Abigail fez. Não era o lugar mais confortável. Era, não, porque o marido dela era processado. Era ou não era? Era. Mas ela aprendeu a dominar. Eu amo o que a Bíblia diz. Primeiro Samuel, o capítulo 25, diz assim. Voltou o Abigail a Nabal. Meu irmão, a mulher, voltou pro marido. Ela fez todo o apaziguamento da guerra. Ganhou o coração de Davi. Davi disse, não vou matar mais ninguém. Era a chance dela correr. Era a chance dela fugir daquele homem desgraçado do marido dela que ele era. Gente, ela não tava voltando pro marido bom, carinhoso, amoroso, manso e humilde, não. Ela tava voltando pra um homem intransigente, ignorante, duro, ríspido, que colocou a vida dela e da família dela toda em risco. Cês têm noção do que é isso? Voltou o Abigail a Nabal? O que é isso? Ela estava voltando ao território que já era dela. Ela estava dominando o território que Deus já havia dado a ela. Você só vai dominar novos territórios quando aprender a dominar o território que já é seu. Ela estava voltando ao seu próprio território. Qual é o seu território? Não sei. Pode ser sua casa. Pode ser seu trabalho. Mas deixa eu te dizer, se você voltar e dominar, Deus vai te dar novos territórios. Deus vai te dar novos territórios. Abigail deixou uma lição pra mim e pra você. Se a gente sabe dominar o território que o Senhor nos deu, Ele nos dá novos territórios. Se você olha pra Jesus, o primeiro lugar de domínio de Jesus foi uma manjedoura. Por que que a gente tá querendo um palácio pra dominar? Quando o primeiro lugar de domínio de Jesus foi uma manjedoura. Deixa eu te dizer, se você não sabe dominar o lugar que Deus te deu, Ele não vai te dar novos lugares. Eu olho assim pra minha vida. O primeiro lugar de domínio que eu tive foi aquela igrejinha lá. Sete pessoas, uma bateria de papelão, um calotristo, um ventilador, um teco-teco. Se eu dissesse assim, eu não quero dominar esse território. Ó Deus, não foi pra esse lugar que eu fui chamada não, Senhor. Eu estaria aqui hoje, com ar-condicionado, usando esse blazer que me permite. Porque eu preguei anos e anos da minha vida com camisa sem manga. Meu Deus, a pastora não tem uma roupa de mãe cobrir, não é o calor mesmo, filho. Que a igreja não tem ar-condicionado. É ou não é? Quem é desse tempo aqui, ó? Deus me honrou, gente. Hoje eu posso botar um blazer, porque minha igreja é chique. Tem ar-condicionado. E pra muitos pode ser uma besteira, mas pra mim não é não. Pra quem teve ausências, a presença tem valor. Nós precisamos aprender que tudo na nossa vida dá uma direção, dá um apontamento. E em último lugar, governar a si mesma. Não é sobre controlar a todas as pessoas e a tudo à nossa volta. Governar a si mesma. É sobre controlar você mesmo. É exatamente isso. Abigail voltou pra Nabal. Agora, olha pra mim. Porque agora é o fim apoteótico. Porque eu falo que as histórias são cinematográficas, não é à toa, gente. A gente pensa, coitada da Abigail, a bicha teve que ter um jogo de cintura. Fez comida, manda comida. Sobe no jegue, vai atrás de Davi. Fala com ele, convince ele. Fala assim, por favor, se humilha. Se dobra, suplica, chora, pede perdão, alerta, olha, não mata, vai ser ruim pra tu. Depois que ela convince ele que tá tudo certo, ela poderia ter dito, me dá uma vaga na tua caravana, eu quero ir embora. Não, ela volta. Volta pro marido ruim. E quando ela chega lá, o que a Bíblia diz? Que o marido tava embriagado. Ah, não, gente. Embriagado. Se fosse outro, ia dizer assim, eu fiz de tudo pra salvar tua pele. Fiquei debaixo de sol quente, convencendo 400 cangaceiros armados. E eu chegar aqui, ao invés de tu me agradecer, tu tá nesse estado. Ela não é, minha gente. Mas não foi isso que ela fez, não. Meu Deus do céu, minha gente. Eu vou te falar, essa é a melhor parte da história. Porque ela é inacreditável. A pessoa ser casada com o marido ruim. Pastora, por que a senhora resolveu falar essa pregação hoje? Porque eu, por causa de uma pessoa. Eu ouvi, ouvi não, eu li uma mensagem no direct de uma seguidora. Um desabafo. E ela falando que o marido não olhava pra ela. E feria ela. E era como se fosse um inimigo dentro da própria casa. E que ele era mal pra ela. E tantas coisas. Gente, eu fiquei tão conduída com aquele relato. Que eu escrevi aquela carta aos maridos. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Tem muita mulher sofrendo. Porque tem muito Nabal na terra. Tem ou não tem? Tem muito Nabal na terra, gente. Sangue de Jesus tem poder. Não tem muito Nabal. Eu fico imaginando. Se a gente fosse entrevistar a Abigail e dissesse assim. Como é sua rotina? Seu dia a dia? Eu acho que a Abigail ia dizer assim. Rapaz, eu acordo, passo raiva, vou dormir, passo raiva. Porque a pessoa casada com um camarada desse é ou não é? Tem marido que morre e deixa herança. Tem marido que morre e deixa estresse. Pressão alta. Não é? Apeio, juízo fraco. Era o caso de Abigail. Porque o camarada era ruim. Graças a Deus que ela era crente. Porque eu fico imaginando, se ela não fosse crente, ia acreditar em Papai Noel. Que ela fizesse uma cartinha, ela ia pedir um marido novo. E é nada. Ela ia pedir, socorro! Nem um marido novo ela ia pedir. E tão ruim que ele era. Mas a Bíblia diz que ela volta. E quando ela volta, ele tá embriagado. Só que como ele está embriagado, ao invés de dar um sermão nele, ela resolve se calar. Eu falei que era eita atrás de eita. Olha o que o texto diz. Que ela ficou calada. Ela logo notou que aquela não seria a melhor ocasião para conversar com ele. Pelo que não lhe referiu coisa alguma. Nem pouco, nem muito. Até o amanhecer. Gente, Abigail chegou no ápice do domínio próprio. Foi ou não foi? Ela disse assim, não é o momento de falar. Agora é o momento de calar. Por quê? Porque governar a si mesmo é isso, gente. É controlar pensamentos, palavras e atitudes. Pensamentos, palavras e atitudes. Nós precisamos aprender. Porque antes de controlar atitudes, a gente vai precisar controlar pensamentos. Sabe, eu já contei isso aqui, já ensinei. Eu amo contar essa ilustração. De que controlar os nossos pensamentos é o mesmo que você andando com vários cachorros. Você já viu naquela cena de filme? Uma menininha raquítica, magrinha, tentando levar vários cachorros ao mesmo tempo para passear. Não é ela que leva os cachorros. São os cachorros que levam ela. Porque a força do cachorro termina arrastando. E às vezes a nossa vida é assim. Não somos nós que estamos controlando os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que estamos controlando. Mas a Bíblia fala em Coríntios. Leve todo o pensamento cativo. Ou seja, o pensamento é o meu prisioneiro. Não sou eu a prisioneira do meu pensamento. O maior problema de muitas de nós é que a gente não sabe colocar os nossos pensamentos como prisioneiros. A gente não sabe treinar os nossos pensamentos. Então, nós estamos distraindo os nossos pensamentos. A gente está ocupando a nossa mente ao invés de treinar a nossa mente. Então, a gente fica assim, dando um biscoitinho para o cachorro calar a boca. Metaforicamente. A gente está tentando ocupar a nossa mente. Quando, na verdade, a nossa mente devia ser treinada. Quantas vezes a sua mente sabota você e diz assim. Se eu fosse você, falava tudo agora. Ah, não. Chegou. Isso aí ninguém engole, não. É ou não é o diabo que não faz isso com a mente da gente? É ou não é, minha gente? Ixi, não só faz comigo? Ah, não. Porque todo mundo tem um Nabal na vida. Às vezes é um marido, às vezes é outras pessoas. Não vamos falar quem é, né? Porque sempre tem um Nabal na vida de alguém. Tem ou não tem? E os pensamentos vêm ou não vêm? Mas nós precisamos aprender a treinar os nossos pensamentos. É torná-los cativos. Sabe? Meditar na palavra de Deus. Não é esvaziar a mente. É esvaziar a mente e encher com a palavra de Deus. Você entende a diferença? Então, não é só esvaziar a mente, igual esse povo fica. É não. É encher a sua mente com a palavra de Deus. Então, quando os cachorrinhos quiserem dizer assim. Ah, se eu fosse você, eu fazia não sei o quê. Ah, se eu fosse você, eu fazia aquilo. Ela vai dizer, fica aí, vai ficar no caninho hoje. Vai ficar caladinho, que aqui quem manda sou eu. Porque às vezes a gente vai se levantar e a gente faz, o dia vai ser péssimo hoje. A gente fala para o cachorro, calado. Coleira, hein, você? Porque às vezes a gente dá voz, dá o nosso coração para o pensamento. A gente diz, é verdade, o dia vai ser péssimo hoje. O dia já acordou mal, porque tem um Nabal na minha vida. Todo mundo tem gente. Não fique iludindo que é só você, não. Porque tem gente que é assim, ela se acha desgraçada das nações. Ela acha que só ela tem gente ruim na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas fotos maravilhosas que todo mundo vê no Instagram. E você pensa, a vida dessa pessoa não tem problema. Tem tanto Nabal que a pessoa tem que lidar. É ou não é, minha gente? É ou não é, minha gente? Tem gente ruim na vida da gente. Eu preciso te dizer, o cão tem raiva da gente. Ele bota pessoas na nossa vida só para atormentar a gente. É verdade ou não é? Tem gente que é igual a nuvem, gente. Apareceu, mas quando vai embora, o dia chega e fica bonito. A pessoa some, eita, como foi bom. Sumiu, glória a Deus. Já vai tarde, leva, Senhor. Não é, minha gente? Mas nós precisamos aprender a controlar pensamentos. Ocupar a nossa mente. Mandar, ensinar, treinar. Controlar as nossas palavras. Tem gente que já ouviu assim, Você vai ter que engolir o que você disse. Você também vai ter que engolir. Eu queria te dizer que na vida, todo mundo tem que engolir. Ai, não, mas fulano vai engolir seco. Primeiro tu engole. Aprende a engolir. Essa é uma arte que a Abigail deu. Nos ensinou. A arte de aprender a engolir o que você quer falar. Chega, deu um gasgo agora. Foi ou não foi? Vou engolir, Senhor. Não é fácil eu não engolir, não, Jesus. Mas Deus capacita. A Bíblia diz em Provérbios, Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A língua tem o poder de vida e de morte. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Abigail deixou uma lição pra mim. Gente, Abigail. Eu acho que a Abigail acrescentou uma bem-aventurança. Ela tava dizendo assim, Bem-aventurados que não tendo nada a dizer, nada dizem. Porque essa é uma chave de sabedoria. Controle seus pensamentos, suas palavras, E você será capaz de controlar as suas atitudes. Eu queria terminar lembrando a você, Quais foram os quatro episódios Que Abigail foi capaz de governar a si mesma? Lembra que eu falei pra vocês no começo da mensagem Que às vezes pra ganhar a guerra com o predador A gente não vai atacar de igual pra igual A gente vai aprender a entrar numa concha e se proteger? Lembra? Lembra, gente? Hoje eu quero trazer vocês de volta pro início da mensagem De volta pra concha Porque hoje Deus vai nos dar as estratégias Que a gente precisa Pra vencer os nabais da nossa vida E pode ser um homem ou uma mulher Você entende que o nabal é aquela pessoa Que Deus colocou na sua vida pra te ensinar a crescer Pra te ensinar a ser grande O primeiro desafio De Abigail foi o quê? Foi ouvir a notícia A notícia de que ela poderia morrer Seu marido poderia morrer E toda a sua família poderia morrer Foi um momento de crise Imagina você ser ameaçado Ela poderia muito bem Dar um ataque de prepotência E agir na sua força Mas ela se refugiou Na concha da humildade Se você quer vencer uma guerra Quando você é afrontado Quando alguém te diz uma palavra Que você talvez não estava preparado pra ouvir A primeira concha que vai te proteger É a concha da humildade A humildade vai te fazer perceber coisas Que a sua arrogância Ou a sua prepotência Talvez não conseguiriam O segundo momento que Abigail mostrou Ao autogoverno Foi quando ela precisou defender o marido Quando na verdade ela poderia se vingar do marido Ela poderia deixar o marido Sofrer as consequências Pelos seus próprios erros Ela poderia ter tido um ataque de vingança Mas ela se refugiou Na concha do altruísmo Tem momentos na nossa vida Que pra vencer a guerra A gente vai precisar de uma concha de compaixão De altruísmo Porque na verdade eu imagino que o altruísmo Nem foi do marido Foi pensando nos outros Nas outras pessoas inocentes Que poderiam morrer Se ela não tivesse sido altruísta Você entende que a nossa vida E o nosso propósito Não é permeado apenas por quem nós somos E as pessoas que estão ao nosso redor Mas por milhares de pessoas O terceiro momento que Abigail enfrentou E mostrou autogoverno Foi quando ela teve que enfrentar Um homem cheio de valentia Querendo matá-la Ela poderia ter se refugiado Na concha da covardia Mas ela se protegeu Na concha da coragem Ela foi Ela sentou num burrinho E foi atrás do seu próprio assassino Tem momentos na nossa vida Que pra vencer a guerra A gente vai precisar de coragem A gente vai precisar de uma conchinha de ousadia É a ousadia que vai nos fazer vencer a guerra E o quarto desafio De Abigail Foi quando ela esperou o tempo certo Pra falar com Nabal Naquele momento que ele estava embriagado Ela poderia ter se refugiado No descontrole justificado Porque existem descontroles justificados Na nossa vida Quando a gente tem injustiçada A gente joga tudo Mas ela usou a concha Da sabedoria Às vezes pra vencer uma guerra Você não vai bater de frente com o agressor Você vai aprender a entrar na concha Como Abigail Na concha da humildade Na concha do altruísmo Na concha da coragem Na concha da sabedoria Quem nós somos Quem nós somos nessa história Pode ter sido um pouco engraçada Mas essa é uma verdade que Deve estar latente no nosso coração Eu estava ali sentada no meu lugar O Espírito Santo trazendo à memória Vários nabaus Que no meio do caminho Tentaram interromper o meu destino profético Vários deles que queriam roubar O meu trono Se é que vocês entendem A herança que eu tinha E se eu tivesse como Davi Vou matar Vou me vingar Vou fazer Eu tivesse perdido Que nessa história A gente aprenda a ser como Abigail A gente aprenda a ser como Davi Pode ser até que um momento Um delírio Um devaneio A gente se ire A gente diga Vou fazer Vou acontecer Que Deus levante uma Abigail Que diga assim pra gente Cuidado Porque isso pode ser o seu fim E que a gente tenha Sabedoria, prudência e humildade Necessária pra como Davi dizer Louvado seja Deus pela tua vida Que me deu esse aviso Quem é você hoje? Você é Nabal? Você é Abigail Você é Davi Você é o servo Que nós possamos aprender Tirar lições desse texto E nos refugiarmos Na concha da presença de Deus Nessa vida Ninguém tá isento De passar sofrimentos e afeições Injúrias Injustiças Palavras duras Agressividade Ódio Inveja Ira E até mesmo vingança Mas se você tiver Temor ao Senhor Humildade Submissão Ousadeia Coragem Deus vai te fazer Desbaratar Uma tragédia Você pode ficar em pé No seu lugar Qual é a tragédia Que você precisa Evitar Feche seus olhos A minha pergunta Pra mim E pra você hoje Qual é a tragédia Que você precisa Evitar Qual é a tragédia Que você precisa Evitar Deixa eu te dizer Nessa guerra A luta mais importante É vencer a si mesmo Vencer sua raiva Seus impulsos Seu ódio Eu olho pra trás E vejo que na minha vida Eu só dei um passo Mais perto Pra aquilo que Deus Tinha pra mim No dia que eu disse assim Quer saber Eu vou deixar aí Do meu coração A tristeza A mágoa O ressentimento Que um Nabal fez Porque A gente pode até Ter motivos Pra errar Mas a gente não tem O direito de errar Pessoas podem Nos ter dado Motivos pra errar Mas você não tem Esse direito Porque se você fizer Você se iguala Deus está nos chamando Pra um tempo De sabedoria E graça do Senhor É um tempo De engolir De ver a pessoa Embriagada Fora de si E saber Agora Eu não falo Sabe Abigail sabia Que ela não podia Controlar a situação Mas ela podia Controlar a si mesma Deixa eu te dizer Talvez você Não pode Controlar essa situação Que você vive Mas você pode Controlar a si mesma Você pode escolher Se priorizar Você pode escolher Olhar pro outro Que poderia morrer E salvar a vida Qual vai ser A nossa escolha Eu olho pra mim E pra você E digo Sabe Deus está procurando Isso de mim E de você Nos nossos relacionamentos Na nossa casa Na nossa família No nosso trabalho No lugar onde A gente estuda Quando um Nabal Se levantar A gente lembra Eu sou Abigail Quando um Nabal Se levantar Você se lembra Eu sou um Abigail Eu sou uma mulher Cheia de graça De sabedoria De humildade De submissão Mas também sou cheia De ousadinha De coragem Eu enfrento as guerras Da maneira certa Por quê? Porque Deus vai dar a vitória Na minha mão Eu resolvo o problema De Nabal Resolvo o problema De Davi Resolvo o problema Dos meus servos Resolvo o problema Da família Eu resolvo o problema De todo mundo Eu salvo a todos De uma tragédia Feche seus olhos Senhor Nós estamos aqui Pai Só pra te agradecer Senhor O quanto nós aprendemos Esse ano Deus Muito obrigada Por cada palavra Que o Senhor Nos ministrou Obrigada Senhor Como a gente cresceu Durante esse ano Obrigada Deus Obrigada Porque a gente aprendeu A ouvir a voz De Deus Como Maria A gente aprendeu O valor Da verdadeira amizade Em momentos difíceis Com Ruth Nós me obrigada Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos ensinou Com a gara A liberar Uma traição A perdoar Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos ensinou Com a lia A superar Uma rejeição Abandono Abandono Obrigada Senhor Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos ensinou Com as filhas De zelofiar E a sermos curadas Da ausência Da paternidade Obrigada Senhor Obrigada Porque com rabo O Senhor Nos ensinou O valor Da obediência E da sabedoria Obrigada Aqui com Jael Nós aprendemos A força Da confiança Obrigada Senhor Que em Abigail E sim Aprendemos Sobre governarmos A nós mesmos E deixar o controle Da nossa vida Nas nossas mãos Perdão Senhor Todas as vezes Que não agimos Com sensatez Com graça Nós queremos Fazer um compromisso Contigo De usarmos A concha A concha Da humildade A concha Da submissão A concha Do altruísmo A concha Da coragem A concha Do silêncio Pra que a gente Possa terminar A nossa vida E todos Possam olhar Pra nós E dizer Meu Deus Essa era uma mulher Que foi indigna Do mundo Que ela viveu Que as pessoas Possam olhar Pra nossa vida Pra nossa trajetória E dizer Agiu Da maneira Que não era Pra agir E alcançou Graça Diante de Deus E dos homens Senhor Que a gente Possa salvar Há muitos De uma tragédia Pela sabedoria Que o Senhor Vai colocar Em nossas mãos Dá-nos um coração Humilde Senhor Porque sabemos Que o Senhor Está nessa fornalha Conosco Deus Deus eu oro Em especial Por cada mulher Que está aqui Por cada mulher Que está ouvindo Essa mensagem Que está sofrendo Com o Nabal Nabal Senhor Um homem Transigente Duro Grosso Arrogante Um parente Intransigente Duro Grosso Arrogante Às vezes Uma vizinha Um chefe De trabalho Um sogro Um avô Um pai Uma mãe Um amigo Que se diz amigo Senhor Eu oro Por essa pessoa Pai Eu te peço Dê a graça Que o Senhor Deu a amiga Eu Dê a graça Que o Senhor Deu a amiga Eu Enche esse coração Da paz Que excede Todo entendimento Enche esse coração De humildade De sabedoria Mas também De autoridade De força De fé De coragem Para que ela Possa entender Que o momento Da afronta É apenas um processo Vai chegar O momento Em que a situação Será resolvida E que em nome De Jesus Nós possamos ser A bigailha Na vida De outras pessoas Que a gente Seja uma bigail Para um Davi Que a gente Seja uma palavra De conselho Para alguém Que vai derrotar A vida Ou Senhor Encontre em nós Um coração De bigail Senhor Sabedoria No pensar No falar E no agir Para que a gente Possa terminar A nossa vida E poder dizer Portíssimo Apóstolo Paulo Eu combati Foi uma guerra Eu combati O bom combate Mas eu completei A carreira E eu guardei A fé No nome de Jesus Amém Amém E amém Vira para a mulher Que está te falar Dizendo assim Você é uma bigailha Deus está te chamando Para entrar na poxa Da proteção Que só Ele Pode te dar Não fique achando Que fica oculto Para Deus Nada está oculto De Deus Eu amo Que Deus Vê cada lágrima Que a gente derrama Deus conhece A nossa dor Deus conhece O nosso sofrimento Porque Ele é Pai E a gente viu isso Então deixa eu te dizer Uma coisa Se alguém está Machucando você Ferindo você Se levantando Contra você Se alguém te fez mal Sem você Fazer nada Se alguém te humilhou Te rejeitou Te pisou Você pode se esconder Na concha Da presença de Deus Vai para o abrigo Do Altíssimo A sombra das asas Do Senhor Você encontra Descanse Como aquela mulher Que escreveu para mim Pastora Meu marido É um Nabal Em outras palavras Deus veio aqui Para te dizer Não tem Nabal Não tem Nabal Que vença Uma Abigail Não tem Nabal Que vença Uma Abigail Uma mulher cheia Do Espírito Santo É louco É Não estou dizendo Para você Que não é É Chega a ser paranoico Chega É completamente Fora do padrão É Não tem lógica Fazer bem Uma pessoa Que nos faz mal Vai contra Contra o fluxo Normal das coisas Mas eu preciso Mas eu preciso De dizer Com conhecimento De causa Enquanto você Se colocar Numa posição De ferida Injustiçada Mesmo que você Esteja Ferida Injustiçada Você nunca Vai vencer Essa guerra Não vai Não vai Você vai precisar Chegar no estágio De Abigail E pedir perdão Por um erro Que você não Cometeu Para ver Se sua história Mudar de rumo Deixa eu te dizer Teve uma vez Na minha vida Que eu precisei Pedir perdão Para um Nabal De um erro Que eu nunca cometi De vários erros Que eu nunca tinha cometido E eu fiz isso Num momento De muita fragilidade Da minha vida Eu tinha perdido A minha filha Eu tinha tantos motivos Eu tinha ouvido Tantas palavras Foi duro Para mim Mas eu entendi Que enquanto Eu não liberasse A dor Do Nabal Eu não poderia Ser um Abigail Foi preciso Um gulir Seco O orgulho E dizer assim Me perdoe Porque durante Algum tempo Na minha vida Eu guardei No meu coração Uma ferida Que não era Para eu guardar Eu nem tinha Esse direito Não se justifique Eu nem me justifiquei Para não perder Porque eu sabia Que Nabal Ganhava de mim Em argumento Porque o Nabal Sempre ganha Eu não agir Já viu que o Nabal São bons De argumento É triste Sangue de Jesus Tem poder Eu sabia Que eu nem podia vencer Eu só fiz isso E naquele momento Eu disse assim Eu vou liberar O meu coração Eu vivi Aquela expressão Sabe quando você Sai um peso Das suas costas Pronto Eu vivi Essa expressão Quando eu virei As minhas costas Eu me senti livre É isso que acontece Quando você decide Pedir perdão Por um erro Que você não cometeu Eu fico imaginando Abigail falando Com o Davi De joelho Gente De joelho Se humilhando Ela não tinha feito Nada Nada Ela era a parte inocente Da história Mas aqueles joelhos dobrados Foram capazes De dar o fim Da história Você consegue perceber Eu não estou conseguindo Parar de pregar Que o joelho dobrado De Abigail Deu vida pra ela A humilhação De Abigail Redundou em vida Protegeu ela da morte Talvez O seu se humilhar Diante de Deus Vai te proteger Da morte Da morte Da sua alma Da morte De uma angústia Da morte De uma depressão Porque talvez O inimigo nem está querendo Matar você fisicamente Mas está querendo Acabar com sua alma Está querendo matar você Está querendo jogar você Dentro de uma tristeza De uma angústia De uma depressão Deus te trouxe aqui hoje Pra te dizer Minha filha Escuta o que eu tenho Pra falar pra você Escuta a direção Que eu tenho pra você Se você agir Com prudência Na hora certa No momento certo Eu livro você Da morte Eu livro Você Da morte Para de colocar Sua vida Na mão de um Nabal Talvez até hoje Você está aí Triste Angustiada Chorando Depressiva Porque você está colocando Sua vida na mão De um Nabal Porque você está colocando Todas as suas expectativas Na mão de um Nabal Na mão de uma pessoa Ruim Que nunca vai ser Por você Porque você está acreditando Que sua cura Vai vir de Nabal Sua cura Vai vir de Jesus Nabal Não tem poder Pra curar você Quem tem poder Pra curar você É Jesus Às vezes A gente está colocando A nossa vida Na mão de um Nabal Quantas vezes Eu achei Que um Nabal Que o amor De um Nabal Que a aceitação De um Nabal Que o favor De um Nabal Iam fazer algo Por mim Deus estava dizendo Ei Thalita Eu estou aqui Você está dando O que você deveria Dar pra mim Pra Nabal Às vezes a gente Está dando o trono Do nosso coração Pra Nabal E Deus está lá No céu olhando assim Dizendo Vai continuar Essa vida infeliz Quando Deus Quando Deus For o real motivo A real razão Da nossa existência Aqui na terra E agradar a Ele Ser aceita por Ele Amada por Ele For tudo que a gente Tem no nosso coração Ele mesmo Se encarrega De cuidar de Nabal Para de dar Seu coração Pra Nabal Para de colocar Sua felicidade Na mão de um Nabal Para de colocar Sua expectativa Na mão de um Nabal Deixa eu te dizer Tem Nabal Que nunca vai Vai mudar não Tem Nabal Que vai morrer Nabal Você está entendendo O que eu estou dizendo? Olha bem pra mim Que eu vou dizer de novo Que talvez você não entenda Tem Nabal Que vai morrer Nabal Pastora Mas Deus não pode mudar Pode Milagre se chama isso Quando Deus muda Mas tem momentos Que Deus não Não vai mudar Porque a pessoa Não quer mudança E Deus não bota Faca no pescoço Tem ninguém pra mudar não O que é que você vai fazer? Pastora Que coisa difícil é não Você vai aceitar Que o amor de Deus Te supre Você vai aceitar Que o propósito De Deus pra sua vida Te supre Você vai aceitar Que aquilo que Deus Desenhou pra você É suficiente Você vai aceitar Que talvez Eita, Deus falou uma coisa aqui Comigo muito forte Você vai aceitar Meu Deus Que talvez O propósito da tua vida Não era salvar Nabal da morte Era salvar O trono de Davi Talvez O teu propósito Salvando Nabal Era só Proteger Davi Era só Não permitir Que Davi Chegasse com mãos Ensanguentadas Às vezes Às vezes a gente acha Que o propósito Da nossa vida É um E Deus tem um Muito maior Às vezes a gente acha Que o propósito Da nossa vida É a mudança Do nosso marido Deus pode te usar Pra que o propósito Da sua vida Seja que seu filho Seja grande e poderoso Na terra E talvez Você tá deixando De criar Uma criança grande Porque você tá dando Toda a sua energia E todo o seu coração Pro Nabal Que nunca vai mudar Eu não estou querendo dizer Que seu Nabal Não vai mudar Deus pode Mas talvez Talvez Deus tinha um Propósito maior Pra você Ei Talvez o propósito De Deus pra você Era ser a conselheira Pra mulheres De Nabais Porque talvez Você tá sofrendo Com esse Nabal Porque Deus Quer levantar em você Um hondro amigo Pra outras mulheres Que sofrem com Nabal Mas você tá Tão acanhada Assim ó Acostumada Em lamber Sua ferida Que você não está Cumprindo o propósito De Deus pra você Você consegue perceber Que a Abigail Ainda teve força Pra pensar em Davi Ainda teve força Pra dizer assim Davi Tu vai ser muito grande Tu vai ser muito poderoso Não faz besteira não Eu não tava nem pensando nela Ela não tava dizendo Não me mata não Eu queria tanto viver Ela disse assim Não se mata não Não mata teu propósito não Meu Deus Abra seus olhos espirituais Talvez tem um Davi Que você tá precisando salvar E você não tá salvando Porque você está olhando Pra Nabal Talvez dentro da sua casa Tem um Davi Um filho Uma filha Um amigo Uma amiga Um parente Clamando Por alguém que enxergue Uma besteira que ele ia fazer Por alguém que perceba Algo que não Estava percebendo Você precisa ser a Abigail Que vai perceber Que vai enxergar Que vai alertar Que vai ajudar A nossa vida é assim Deus pode fazer O que ele quiser com você Porque eu não duvido nada Do poder de Deus Deus pode levantar você Como diz a Bíblia Do montoro de cinzas Como fez com Ana Deus pode te honrar Nessa terra Deus pode te dar favor Gente, Deus pode soprar teu nome Deus pode fazer você famosa Deus pode te dar dinheiro Eu não duvido de nada Que Deus pode fazer Porque eu olho pra minha vida Eu olho pra trás E eu digo Eita, Jesus Não tinha nenhum ventilador Pra pregar Onde eu tô Deus pode fazer O que quiser com você Deus pode te colocar Num lugar Que seja Impossível De alguém olhar pra você E dizer assim Não tem como Isso aí é o favor de Deus Deus pode te colocar Nesse lugar Você crê nisso? E mesmo nesse lugar Em que todos vão olhar pra você E vai dizer assim Rapaz Só a mão de Deus Podia fazer isso Mesmo Que você chegue nesse lugar E Nabal Não consiga abrir a boca Pra reconhecer Seu coração não é de Nabal Você entende? Seu coração Não é de Nabal Seu coração pertence ao dono Da sua vida O artista Quem foi o artista Que desenhou em você? Você tem assinatura de Nabal? Você tem assinatura de Nabal? Não você tem assinatura Do seu pai Foi ele que te desenhou Foi ele que assinou em você Pra quem você vive Pra quem você entrega Seu coração Que você viva hoje Pra agradar o coração de Deus Porque se a gente viver Pra agradar o coração de Deus Nossa vida vai ter sentido Gente Vai ter alegria Vai ter paz Tem muita gente aí Vivendo uma vida triste Sem propósito Angustiada Por quê? Porque elas estão achando Que a vida tá na mão De um marido Ou de um futuro marido Ah, não casei Eu só vou ser feliz Quando eu casar E Deus olhando pra você E dizer Foi esse marido Foi esse namorado Que assinou em você Ah, eu vou ser feliz Quando eu tiver isso Não, não E se Deus não quiser dar? E se você não tiver? E se a honra não chegar? Você vai desistir? E se você ficar 10 anos 15 anos pra entrar num lugar desse? Você vai dizer Não dá mais não Acho que Deus não gosta Do maranguapinho não Você vai desistir? Se o tempo passar E você não enxergar nada? Você vai desistir? Sabe Essa é uma palavra de confronto Pra mim e pra você Pra alinharmos o nosso coração Ao centro da vontade de Deus Pra entender que a nossa vida Existe por um propósito E pra entender Que uma mulher é cheia do Espírito Santo Cheia de graça Cheia de sabedoria Vence as suas guerras Você vai entrar Você vai entrar esse novo ano Como uma biga Você vai entrar esse novo ano Como uma biga Vai ter uma hora Que você vai ficar calada Vai ficar calada Vai ter uma hora Que você vai falar Vai Vai ter uma hora Que você vai ouvir Um improvável Vai 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 ter uma hora Que você vai ouvir Um improvável Deus vai falar Pra você Da boca De um improvável Vai, vai ter uma hora que você vai ter que montar num jegue, vai Vai ter uma hora que você vai ter que enfrentar um assassino, vai Mas se você ouvir a direção de Deus pra sua vida No fim, um assassino vai olhar pra você e vai dizer Louvado seja Deus pela sua vida Louvado seja Deus pela sua vida Deus vai olhar pra você e vai dizer assim Tô feliz, hein? Tô satisfeito, hein? Olha a minha Abigail, hein? A gente tem que viver pra agradar o coração de Deus Deus tem que olhar pra gente e dizer assim Essa daí é minha filha, Abigail, o nome dela Do céu, Deus tem que olhar pra gente, não tem que enxergar na pau, não Deus tem que olhar pra gente e ver pessoas descontroladas Desajustadas, desequilibradas, agressivas Não, Deus tem que olhar pra gente e dizer assim Essa daí, Abigail, tá aprendendo direitinho Ó, ó, o ano todinho, hein? Se formou, hein? Graduou Imagina o que vai acontecer em 2022 Quem quer viver pra Deus, olhar do céu e dizer assim Minha Abigail Fala assim pra Deus Deus, eu sou tua, Abigail Nós somos tuas, Abigail, Senhor Somos tuas Ó, Senhor, que a gente ache prazer e graça em agradar o Senhor Nossa motivação, nosso coração Seja em cumprir o designo que o Senhor desenhou pra nós Salvar a nossa família Salvar os nossos servos como Abigail Salvar um trono Salvar o nosso povo como foi com o Esté Algum propósito o Senhor tem pra nós Mas a gente quer dizer assim Eu tô dentro do teu propósito Acha em mim uma Abigail, Senhor Acha em mim uma filha Humilde e submissa, Senhor Acha em mim uma filha Que vai vencer as guerras A tua maneira Nós te oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém